Prepara, valendo, hein? Um, se for o caso, o quê? Três, quatro, cinco, seis, sete, vai! Um, tum-quit-quitum, tum-tum-quit-quitum, tum-quit-quitum, tum-quit-quitum. Agora, muda para o quadrado e pulsa, pulsa, se acalma, pulpum. T-quit-quitum-quit-quit-quitum-quit-quitum-quit-quitum-quit-quitum. Antes de formar o cruzado, se você não está numa passada, o que a gente faz? Tchá! Centraliza. Fecha. Traz tudo para o centro. E começa tudo de novo. Legal? A gente vai engatilhar uma célula na outra e nós vamos dançar uma música inteira, brincando com essa sequência. Olha lá! Três, sete, quatro, cinco, seis, um, duas, três, quatro. Tum-h Digit-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum-quitum. Quadradinho. Acelera! Mais um. Fechou. Um, acelera. Cinco, três, sete, e um. Du, 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 du. Um, du, 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 du. Vai assim. E, acelera. Fechou? Fechou?